O que você coloca dentro da máquina de lavar aí na sua casa? Deixa eu perguntar a Nayara agora, vem cá, coloca a Nayara na tela. O que você coloca dentro da máquina de lavar, Nayara? Oi, Marcelo, bom dia. Eu coloco roupa, né? Roupa suja. Roupa pra bater, roupa suja, e aí também separadinha, né? Eu sei lavar roupa, viu? Só isso, e você? Coloca o quê? Roupa suja também, só. Nada além do que isso, mas dá uma olhada nessas imagens, mas o que a polícia encontrou dentro de uma máquina de lavar? Olha aí, ó. Coloca desde o início, por favor. Desde o início, a máquina. Tem a máquina de lavar no início. Isso, olha só. Os caras encontraram drogas dentro de uma máquina. Ô, Nayara, essa droga estava onde? Estava sendo transportada pra onde? Conta pra gente. Bom dia. Pois é, bom dia mais uma vez, Marcelo. Bom dia a todos que nos acompanham. E não era só a máquina de lavar, não, viu, Marcelo? Essa droga estava escondida num caminhão que transportava eletrodomésticos, ou seja, os criminosos colocaram, esconderam a droga em vários eletrodomésticos, como micro-ondas, liquidificador e a máquina de lavar, né? Eles desmontavam os aparelhos pra poder esconder a droga, mas pra polícia... A polícia já conhece muito bem esses esconderijos, né, Marcelo? E a polícia tem um serviço de inteligência também, através de cansarejadores, que consegue identificar onde que tem o rastro dessa droga. A polícia prendeu um narcotraficante que, inclusive, já é reincidente, ou seja, ele já tinha sido preso outras vezes pelo mesmo crime de tráfico de drogas interestadual. Ele que estava... a polícia ainda não sabe pra onde que ele estava levando essa droga, mas ele foi preso, então, nas estradas aqui de Goiás. Com ele foi apreendida uma grande quantidade de droga, como 38 tabletes de cocaína pura, 4 de crack, 3 quilos de skunk, que é conhecida como a super maconha, além de pistola calibre 38, 10 munições intactas, balanças de precisão, máquina de cartão apreendido, caderno de contabilidade e 2 celulares, um arsenal que ia ser usado aí para o tráfico de drogas. Segundo a polícia, vamos ouvir aqui o que diz o tenente César Chicaroli, que participou aí dessa prisão e dessa apreensão da droga. Ele armazenava uma grande quantidade de drogas dentro de ar-condicionado, dentro de geladeiras, dentro de até mesmo de máquina de lavar, e enviava para vários estados os eletrodomésticos recheados de drogas. Foi apreendido quase 40 quilos de pasta base de cocaína pura, 4 quilos de crack, 3 quilos de skunk, a super maconha, droga essa avaliada em torno de mais de 2 milhões de reais. Você viu aí, né? O prejuízo então para o tráfico de drogas foi superior a 2 milhões de reais. Que bom, né? Um trabalho em conjunto da Rotam aí com a CPC 2, que a polícia especializada então conseguiu prender esse narcotraficante interestadual que age aí passando a droga de estado para estado e apreender essa grande quantidade de drogas, viu, Marcelo? É, e os traficantes vão tentando de todas as formas, né, despistar a polícia, só que desta vez não conseguiram, foram presos. Obrigado, viu, Nayara, pelas informações. E essa cocaína pura, é a cocaína que sai geralmente da Bolívia e ela é transportada para vários países, passando muitas vezes pelo Brasil. Só para você ter uma ideia, o preço médio de 1 quilo dessa cocaína pura na Bolívia, mil dólares. Só o fato de atravessar a fronteira, chegar no Brasil, passa a custar 5 mil. Se chega nos grandes centros, 15 mil dólares. E aí quando ela é transportada para a Europa, então, esse valor multiplica. Por isso, muitos traficantes se arriscam, só que uma hora vão se dar mal. Vale a pena? Claro que não.